Eu estava lá na conveniência e como a menina da conveniência estava meio com medo, eu falei, não, vou ficar aqui, já que meu carro vai demorar um pouco a lavar, eu vou ficar por aqui, vai que esses elementos voltem e infelizmente, né, pra eles, eles voltaram. A menina da conveniência, ela gritou, corre que eles vão matar o Renato. Quando eu olhei, eles já estavam correndo pra dentro do beco, onde dá acesso ao banheiro e no qual também eu já corri de imediato e já gritei polícia, né, mas infelizmente ele já tinha dado duas facadas no Renato. E saíram correndo em direção ao veículo, no qual já estava em posição de fuga e mais uma vez eu dei o alerta, a polícia parado e eles não pararam. De imediato já efetou o disparo na perna do que estava com a faca, né, pra evitar a fuga dele e também visando ali a integridade física, tanto dos atendentes, né, ali do posto, bem como também os clientes que ainda se encontravam abastecendo. De imediato eu imobilizei os dois, juntamente com o apoio de alguns populares que estavam no local. De imediato eu já dei voz de prisão aos dois, chamei o apoio da polícia militar, fiz a condução do detido que não tinha sido baleado à delegacia e o baleado foi deslocado até o hospital de Ceilândia, devidamente escoltado pela polícia militar.